Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública 14.14.2017, a iniciativa Ezezinho Sabará. Declara de utilidade pública a Associação de Moradores Manancial da Vila Sambaqui, CNPJ 22.169.161.0001.46. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.483, 27 de março de 2017. Publicada a instrução para as seres emendas de Diário da Câmara 9.770, em 23 de maio de 2018. A votação é global e simbólica. Aprovação e maioria simples em redação para o segundo turno. Em discussão, o projeto. Encerrada a discussão e votação. Presidente, eu discuti já ontem esse projeto e só peço aí aos vereadores o apoio e o voto aí para esse projeto. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 29 votantes, 29 com a expressão sim. Aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta. Iniciativa L. Virbisc, projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, 14 de 58 de 2017. A iniciativa é do vereador L. Virbisc. Declara de utilidade pública, associação e grupo de apoio à síndrome pós-polio do Paraná, AGE, ASPPE, barra PR. Publicada a apresentação de Hora da Câmara, 9.599, em 13 de setembro de 2017. Publicada a instrução para as seres emendas de Hora da Câmara, 9.741, em 11 de abril de 2018. A votação é global e simbólica. Aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão, o projeto. Se há discussão, em votação. Vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 28 votantes, 28 expressão sim. Aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta. Registro o meu voto favorável, independente de não ter saído no painel. Fica registrada a intenção da vereadora Jureta Reis e a intenção do vereador Rogério Campos. Próximo projeto. Fica a intenção também do vereador Beto Moraes. Próximo projeto. Lei ordinária, declaração de utilidade pública 1464-2017. Iniciativa do professor Silberto. Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Estadual Dom Pedro II. Assino fundamental. Publicada a apresentação do Diário da Câmara, 9.611, 29 de setembro de 2017. Publicada a instrução para a terceira examen do Diário da Câmara, 9.751, 25 de abril de 2018. Votação, convite-se embora. Próximo, redação para o segundo turno. Em discussão, o projeto. Encerrar a discussão e votação. Vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 28 votantes, 28 com a expressão sim, aprovado o projeto. Gostaríamos de registrar e parabenizar também o Alan Lazzarotto, que trabalha como segurança na Câmara Municipal pelo aniversário no dia de hoje. Parabéns, Alan. Felicidades, muitos anos de vida. Próximo projeto em pauta. Projeto de lei ordinária, 5. Para formular requerimento, Sr. Presidente. Para formular requerimento, o vereador professor Euler. Eu solicito em versão de pauta que o projeto de número 4 seja colocado como último. Vamos colocar em votação o requerimento do vereador professor Euler, que solicita que o projeto número 4 na pauta seja votado por último. Os vereadores favoráveis, os vereadores como estão, aprovado. Próximo projeto em pauta. Projeto número 5 da pauta, projeto de lei ordinária, 5.8.2018, iniciativa Jaro Marcelino. Institui no âmbito do município de Curitiba o dia do jorei e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.696, em 5 de fevereiro de 2018. Publicada a instrução para as seres emendas no Diário da Câmara, 9.770, em 23 de maio de 2018. A votação é global e simbólica. Aprovação, maioria simples, redação para o segundo turno. Em discussão, o projeto. Encerrado a discussão e votação. Vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 24 votantes, 21 com a expressão sim, 3 abstenções, aprovado o projeto. Qual a palavra o vereador Cristiano Santos? Projeto número 6 da pauta, denominação de bem público não especificado, 009-006-2018, iniciativa vereador Tico Cusma, denomina de Homero Bruno de Almeida, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9723, de 14 de março de 2018. Publicação, instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.760, de 9 de maio de 2018. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão, o projeto. Encerrada a discussão e votação. Vereadores, registrem os seus votos. Legenda Adriana Zanotto Encerrada a votação, vamos ao resultado. 23 votos sim. Está aprovado o projeto segundo turno. Vamos ao próximo projeto em pauta. Projeto número 4 da pauta, projeto de lei ordinária 5.349, de 2017, iniciativa professor Euler. Institui no calendário oficial do município de Curitiba o Dia Municipal do Corredor de Rua, a ser comemorado anualmente no dia 1º de outubro. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.626, de 24 de outubro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.760, em 9 de maio de 2018. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Redação para o segundo turno. Em discussão, o projeto. Para discutir... Uma rápida discussão. Bem rápida discussão, mas... Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, aqueles que nos acompanham também pela internet. Eu já fiz a discussão ontem do projeto, a respeito da instituição no calendário oficial do Dia do Corredor de Rua. Fui aparteado por vários vereadores que manifestaram apoio. Eu vou, então, muito rapidamente hoje só colocar novamente em pauta, agradecer a presença do Glacimar Oliveira, que é Relações Públicas da Maratona de Curitiba, e que veio hoje aqui especialmente à Câmara para dar apoio ao projeto, justamente por entender que é um projeto que incentiva e valoriza o esporte na cidade de Curitiba, em especial a corrida, que é um esporte tão democrático e que permite a participação de praticamente qualquer pessoa. O motivo também da discussão, hoje em segundo turno, foi uma manifestação ontem que houve da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional Paraná. Então, eu vou ler rapidamente aqui um ofício que o presidente da OAB encaminhou ao presidente da Câmara, Serginho Balaguer. Então, o presidente da OAB manifestou-se assim, Sr. Presidente, diante da solicitação de apoio enviada pelos advogados da Comissão de Direito à Saúde referente à tramitação do projeto de lei 005-00349-2007, que institui dia 1º de outubro como dia municipal do corredor de rua, a qual já foi aprovada em primeiro turno, trago a conhecimento de Vossa Excelência que a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, apoia esse projeto de lei, uma vez que este dia propiciará ao município de Curitiba a oportunidade de promover ações em prol do esporte e da saúde dos cidadãos curitibanos. Atenciosamente, José Augusto Araújo de Noronha, presidente da OAB. Então, eu venho aqui em público agradecer o apoio da OAB, manifesto aqui por seu presidente, o conhecido Noronha. Agradeço também ao Glacimar pelo apoio e aos demais corredores de rua que enxergaram no projeto uma possibilidade de dar impulso ainda maior a essa prática esportiva de forma a tentar transformar, como o Glacimar falou aqui, como Curitiba a capital da maratona no Brasil. Eu acho que é um apoio importante e o projeto vem no sentido disso também. Agradeço também aos senhores vereadores ontem pelos apartes e pelo voto positivo na aprovação do projeto. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, vamos à votação. Vereadoras e vereadores, registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 27 votantes, 27 com a expressão sim, aprovado o projeto.